Saudações, saudações, queridos irmãos, aqui quem fala é o seu irmão Akenato, e mais uma vez, mais uma vez me faço presente para que eu possa contribuir um pouco com toda a proposta da luz, com a proposta da paz e transformação das vidas junto a essa transição deste planeta, deste planeta que tanto amamos, que tão bem nos acolhe. E hoje? Hoje venho trazer algumas informações que acredito que sejam de extrema importância para o aprimoramento moral de todos vocês e para reforçar o alerta, vigilância de todos os encarnados no planeta Terra. Como vocês têm visto, e acredito que todos vocês que vêm acompanhando, que dedicam seu tempo para estudar as questões espirituais, que acompanham não somente este canal, mas muitos outros, que as canalizações elas aumentaram, muitos médiums estão canalizando espíritos, trazendo mensagens semelhantes, uns com mais riquezas de detalhes, outros com um pouco menos, menos, mas em síntese, a mensagem ela se assemelha bastante. E é sempre importante que a gente volte à base. E eu quero explicar algumas coisas aqui, referente a essa base, que talvez alguns que estejam iniciando iniciando os vídeos, se interessando por esses assuntos espirituais, se interessando pela reforma íntima, ou que começaram a escutar agora a respeito de transição planetária, que é importante que sigam isso. A maioria dos canais, para não dizer todos, sempre vai reforçar a proposta da reforma, independente de dogma, independente de religião, se você tem ou não tem alguma religião. A maioria dos canais, pouco se preocupa se você tem crenças em A, ou B, ou C. A nossa maior preocupação não é saber se vocês são adeptos de qualquer religião, de algum sistema de crença, independente disso. A preocupação sempre será a transformação do ser, a queda de todos os véus, O auto-descobrimento é entender se vocês estão caminhando para se desprender de todos os laços que te prendem a uma realidade fictícia, criada pelo governo oculto há muitos e muitos anos. Mas aí vocês me perguntam, mas Akenaton, como que eu vou me desprender de tudo aquilo que me prende a matéria, sendo que eu preciso pagar minhas contas, sendo que eu preciso me alimentar, sendo que ao comprar determinado produto eu estou, sim, aumentando-a o poder de riqueza daqueles que nos subjulgam. Queridos irmãos, a gente precisa usar um pouco de inteligência. Vocês vivem na matéria e dependem da matéria. Vocês necessitam dos recursos que todo este mundo de ilusão ainda te oferecem. Mas uma coisa é vocês utilizarem dos recursos de forma inconsciente e outra coisa é sabiamente utilizarem de todos os recursos oferecidos pelo mundo em 3D. Digo isso para que vocês ampliem a consciência de vocês porque esse é o principal objetivo. é a expansão da consciência. É vocês saberem aonde vocês estão pisando. É vocês saberem qual o grau e o nível evolutivo de todos vocês. E assim vocês se respeitarem. Respeitarem a si próprios e a respeitarem o irmão que está do lado de vocês. Quando se expande a consciência vocês percebem nitidamente que embora que vocês comprem determinado determinado produto para a satisfação de um bem e de uma necessidade que é trivial mesmo assim vocês sabem e estão conscientes que isso terá hora data e hora para terminar. Essa é a nossa principal preocupação enquanto espíritos. e as canalizações elas estão aumentando e aumentando cada vez mais os canais em que médiums aparecem expondo suas faces. Isso tem tem uma explicação. Nós poderíamos muito bem psicografar trazer uma notícia psicografada e por meio de outros recursos transmiti-las para vocês. mas a intenção é exatamente mostrar o médium mas não para exaltar o médium pois o médium é um mero canal. O médium ao aceitar essa missão ele consegue eliminar vários débitos que ele tem assim como todos os outros que habitam o planeta Terra pois se assim não fosse ele já não estaria mais aqui já ascensionaria pois bem a proposta e o objetivo para que os médiums exponham suas faces é mostrar que em um curto período de tempo as faculdades mediúnicas as faculdades anímica mediúnicas elas irão se expandir a um nível jamais visto aqueles que herdarão a Terra ampliarão as suas capacidades espirituais e físicas as mudanças já estão ocorrendo muitos de vocês estão se sentindo mal estão se sentindo indispostos e outros estão se sentindo muito bem tudo se baseia na sintonia tudo se baseia no grau de sintonização em que você se encontra com o planeta Terra como todos nós já sabemos estamos todos na quinta dimensão o planeta já vibra na quinta dimensão portanto aos habitantes que ainda ainda vibram numa numa vibração numa frequência ainda muito baixa estão se sentindo indispostos enraivecidos com temperamento elevado por isso que nós nós vimos nos noticiários tantas e tantas situações em que as pessoas estão a flor da pele cometendo crimes pois elas não conseguem mais se controlar aquele que está nas trevas ele vai se mostrar que está nas trevas de uma forma jamais vista por isso os véus cairão não há mais como se esconder pois não dá mais para disfarçar sua frequência vibratória quem é da luz se mostrará como sendo da luz e quem não é da luz isso ficará bem claro não dá mais para esconder portanto os seus corpos daqueles que herdarão o planeta já estão sendo modificados vocês já estão recebendo grandes atualizações essas atualizações que permitirão que vocês se sintonizem cada vez mais numa frequência elevada essa frequência elevada permitirá que vocês consigam prodígios jamais vistos comunicações extra físicas capacidades de cura e autocura isso será trazido em breve todas essas informações a respeito das atualizações do corpo e da do aumento da frequência vibratória isso será trazido e todos vocês terão contato mas é importante que se diga que em meio a tantas transformações e o que eu vou falar aqui não é novo essas informações sempre precisam ser trazidas as trevas ou os negativos falo dessa forma porque tem muita gente que se incomoda ao falar de trevas porque as trevas remetem a algo escuro e com todas essas discussões que não cabe aqui eu dizer a respeito se concordo ou não sobre sobre tendências a falar que tudo aquilo que é escuro é das trevas é ruim enfim acho que vocês já entenderam o que eu quero dizer então vamos chamar de negativos ou negativados ele já já tem uma tecnologia extremamente apurada para que criar armadilhas mentais altamente elaboradas e essas tecnologias não se destina a atrair aqueles que já estão mergulhados em vibrações mais inferiores essa tecnologia essas armadilhas elas são destinadas a todos vocês que já perceberam o seu papel no mundo que já se abriram para as suas missões e que agora podem estar confusos sobre o que fazer e como fazer percebendo essa confusão os negativos já se apropriaram de tecnologias para estabelecer um controle mental altamente apurado permitindo fazer com que vocês fiquem enganados não sabendo se é realmente da luz ou de energias mais inferiores mas qual a saída a saída é simplesmente elevar o padrão vibratório o tempo todo e quando eu digo o tempo todo é o tempo todo mesmo isso não significa que vocês necessitarão ficar de joelhos e rezar o tempo todo não vivam a vida de vocês mas comecem a se perceber façam as práticas que este canal procura trazer para vocês procurem outros métodos que muitos outros canais tentam passar de elevação da frequência vibratória enfim existem inúmeras maneiras livros enfim e procurem elevar a frequência vibratória em momentos em que vocês talvez não percebam isso vamos dar um exemplo aqui no trabalho comecem a se perceber mais no momento em que vocês estão fazendo aquilo que é automático aquilo que demanda uma parte mais mecânica em que vocês conscientemente não conseguem controlar então tragam a consciência para aquilo que vocês já ligaram o piloto automático isso tem um nome e altamente difundido chama-se mind fullness a mente alerta é você estar consciente o tempo todo pois a mente ela precisa desligar para descansar muitas vezes o piloto automático ele é necessário para que as energias possam ser recobradas muitas vezes o piloto automático ele precisa ser acionado para que você inconscientemente faça determinada tarefa que já está automática para que a sua mente descanse mas tomem cuidado é nesse descanso que os negativos irão se apropriar entendam melhor o que é a energia da luz decifrem decodifiquem sintam se permitam sentir a luz entender o que é a luz perceber como que vocês se sentem quando sentem e recebem essa luz isso é de extrema importância pois é a partir daí que vocês vão conseguir diferenciar saber o que é e o que é que não é da luz aquilo que te trouxer paz leveza principalmente não restará dúvidas mas aquilo que te deixará com a pulga atrás na orelha que irá te trazer um peso adicional descarte imediatamente e façam suas orações e quando eu falo que façam suas orações procurem aquilo que ressoe em seus corações o casal aqui tanto o médium cristiano como a médium larisse de tempos em tempos eles gostam de fazer a oração de limpeza espiritual de arcanjo miguel que está altamente difundida na internet é uma oração extensa mas quando feita com o coração ela é poderosíssima mas é uma oração que ressoa para eles eles encontraram um significado dentro dessa oração e isso permite abrir canais com a espiritualidade com o arcanjo miguel e com todos os seus guardiões protegendo a sua casa e a eles próprios mas se vocês se identificam com qualquer outra oração ou com uma forma de pensamento que é própria de vocês façam também não há caminhos específicos existe aquilo que ressoa em seus corações que faz sentido para cada um de vocês percebam que a gente não quer pregar dogma a gente não quer pregar sistema de crença a gente não quer mostrar que vocês devem fazer A ou B ou C a gente quer que vocês se autodescubram que vocês consigam entender a luz que habita dentro de vocês e a partir daí vocês vão criar o método próprio o método que mais fará significado que mais fará sentido para vocês isso é de extrema importância estamos num momento muito delicado tomem muito cuidado com as mídias de massa tomem muito cuidado com os noticiários na dúvida emitam orações e boas energias para o planeta e para todos que estão passando por dificuldades mas tome tome cuidado quando observem quando assistem notícias de cunho desagradável que remetem a tragédias assassinatos ou qualquer coisa parecida procuram procuram se informar mas não se envolvam com a nebulosidade da notícia emitam suas orações e não são orações de desespero são orações de elevação são orações em que vocês já tem a certeza de que a graça virá a oração que permite abrir todas as fendas que nos separam do nosso pai todas as amarras todos os cordões façam essas orações o momento exige que estejamos conectados que estejamos o máximo possível conectados com o planeta trazendo luz trazendo paz e somos responsáveis diretos por tudo o que acontece em nosso planeta você saindo de sua casa ou não aquilo que você pensa reflete em seu planeta portanto modifiquem a forma que vocês estão pensando aquilo que você pensa tem sim responsabilidade para qualquer outra tragédia ambiental que possa vir acontecer ou outras coisas comportamentos de outras pessoas porque uma vez que vocês estão sintonizados em uma energia mais negativa vocês podem colaborar para que aquele que já está vibrando numa energia negativa intensifique e tome atitudes intempestivas cruéis e você indiretamente participou de todo o processo por vibrar também em um determinado momento na negatividade percebam a responsabilidade percebam que isso é mais delicado do que vocês imaginam em breve o planeta de vocês passará por mudanças absurdas absurdas no bom sentido pois muitos de vocês irão descobrir que a energia que toda essa sutilização realmente será estudada pela ciência de uma forma muito mais ostensiva o mundo que vocês conhecem irá mudar novas canalizações trarão mais informações a respeito de todas essas mudanças mas estejam vocês preparados porque muitas coisas já não serão as mesmas e graças a Deus me despeço de todos vocês e deixo aqui o alerta para vibrarem na luz para vibrarem na paz para vibrarem na certeza de que a luz já venceu que não há dúvidas quanto a isso acreditem em vocês no médium ou não acreditem em vocês e nos espíritos que vêm nas canalizações ou não nosso interesse não é que acreditem em nós nosso interesse é que modifiquem-se que façam a reforma e contribuam para o planeta aumentar o seu gradiente vibratório estejam todos vocês com a paz de Atom o nosso pai maior a am am a am 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 Amém.